Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lepo, você está no Lepigme Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Red Dead 2 Ensinando aí para vocês galera, como que vocês vão pegar uma 12 logo no início do game Aqui quando libera o mundo aberto para a gente Que pode ser que é o início mesmo, para valer O negócio aqui é o seguinte galera, vocês vão pegar essa rota aqui Aqui está a cidade, o acampamento Eu sei que não é muito perto, só que é bom galera Vai ser uma coisa que vai facilitar bastante no início do jogo Vocês vão vir aqui, aqui é o início, normal o acampamento Aí a gente vai subir aqui, vai subir Aí ó, vocês vão pegar essa rota aqui Vai pegar essa trilha aqui Vai passar por essa ponte aqui Vai subir aqui Aí vocês vão pegar essa partinha aqui Onde que eu estou marcando aqui Essa parte aqui Aí vai seguir essa rota aqui Vai seguindo, vai seguindo, seguindo Aí ó, e logo aqui galera Aqui vai ter uns itens bacanas para a gente pegar Vai ter até uns feras, vocês viram que tem inimigo O pau vai comer aqui Ó, essa é a localidade galera Ó, se liga Beleza? Bem aqui ó Ó, beleza? Aqui em cima, nessa parte aqui galera O bagulho vai ser doido Já falo, deixa eu desmarcar isso aqui Que vai dar treta galera Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver Deixa eu pegar uma arminha Vocês viram, ó Eu estou com pouca arma galera Aqui o bagulho está doido Aqui A gente está com pouquinha coisa ainda A gente só está mesmo com o rifle Agora que a gente vai pegar uma doce De uma forma gratuita ainda pessoal Vai ser bacana Vamos nessa aqui galera Vai ser tudo ao vivo o negócio A treta vai rolar ao vivo galera Uma daquelas casinhas ali tem a doze A treta vai ser ao vivo Deixar tudo carregado aqui Porque né O fogo a gente está com frio A gente tem que prestar atenção Que tem uns caras aqui Os caras estão bolados Deixa eu avançar um pouquinho aqui Vamos ver A gente vai ter que matar geral, tá Vamos ver se a gente pega um cover aqui Em algum lugar aqui Acho que não vai ter cover aqui Eu acho Vamos ver se a gente pega um cover aqui Abertura Vamos nessa aqui, galera Fiz um cortinho no vídeo, se não ia ficar matando um monte de gente, ia demorar um pouquinho O vídeo fica bem preciso Aí galera, ó, o negócio é o seguinte, nessa casinha aqui, tá Ó, se liga Vocês vão vir aqui Tem essa janelinha aqui, ó, os cavalos ali no fundo Vai vir aqui, vai entrar Vai entrar aqui Depois, ó, tem várias coisas pra lutear aqui, galera Latas, tem um monte de coisa aqui Cigalos também Aí galera, a gente vai pegar a 12 aqui, tá Vamos subir E a 12, pessoal, se liga só A 12 E a 12 está logo aqui, pessoal Ó, 12zinha, logo no início do jogo, mano Vai ser muito bom, por sinal, né, mano Vai ser ótimo Vai ser ótimo, ó lá, escopeta Vamos ver, segurar os detalhes Aqui, mano Vamos ver, aí galera, uma 12 logo no início Do jogo vai ser bom, hein, mano Aí é top, hein Vocês viram que a gente está no início de tudo, galera Isso aí é louco A gente está no full início Aí vocês podem lutear aqui também, tá Tem um monte de coisa pra lutear aqui também Beleza, mas o que importa mesmo Que a gente pegou a 12, tá, galera Ó Deve ser boa essa arma aqui, mano Você está maluco Então é isso, tá, galera Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal que é top Tem várias coisas aqui, galera Depois vocês ficam luteando, tá Vários itens aí, mano Ali eu já luteei, né Sacanagem Vários, vários itens Deixa eu ver o que tem aqui só Deixa o likezinho aí, tá, galera Tamo junto aí Dessa delícia que tem aqui, deixa eu ver Caixa de remédios Olha lá Isso aí é louco Várias coisas, mano Muito bom, meu Ixi É, não pode guardar tudo, né Mas whatever Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tamo junto aí, pessoal E aí Tchau.